Mas estou muito feliz de recepcionar as autoridades aqui já nominadas e que compuseram o dispositivo junto conosco. A tarde de hoje é claro que acaba mexendo com o nosso sentimento, porque nós homenageamos aqui hoje dois segmentos muito interessantes. E eu começo pelo projeto social Tribo de Zion e fico extremamente feliz quando um homenageado, como nós recebemos alguns com medalha no peito, outros não, e eu disse na abertura da importância de conhecer o trabalho que o Rodrigo realiza. Porque faz o que o Estado não faz, chega onde o Estado não chega. E o importante disso tudo, que é de forma voluntariosa, o que faz a gente entender, Vitorino, que a gente pode fazer mais. Eu confesso que isso mexe com a gente, porque às vezes eu fico, doutor Arremundo, me dizendo o que a gente faz é muito pouco. Porque eu encontro homens e mulheres brasileiros e brasileiras, por cada canto deste Estado, numa luta por um Estado melhor, por uma sociedade decente, por uma sociedade que se respeita, por uma sociedade que quer construir no seu entorno um bem-estar de saúde, um bem-estar social. Se eu sair aqui do projeto da tribo de Zion, onde eles são cuidados com todo carinho, com todo esforço, e eu entendo que o projeto vai amenizar o trabalho do DENARC amanhã, eu preciso chegar hoje e ir e entender que o Rodrigo, no momento em que é tocado a fazer o projeto, ele está certo, ele está certo, e eu queria mais Rodrigos por aí. Na condição de deputado estadual, às vezes a gente investe tanto, direciona recursos para lá e para cá, alguns segmentos não têm a possibilidade de acessar recursos disponíveis nos cofres do Estado, alguns recursos do Estado, usados de maneira não tão responsáveis quanto gostaríamos que fossem, e esse tipo de projeto, que dá liberdade, que dá segurança, às vezes é relegado a terceiro, quarto, quinto plano, sem discussão, sem espaço na mesa para ser discutido. e aí poder trazer vocês aqui hoje, no espaço da Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, e poder homenageá-los, através da iniciativa do Rodrigo, a mim me faz muito bem. muito obrigado por vocês estarem aqui, e que sejam a multiplicação do Rodrigo, que façam amanhã o que o Rodrigo faz por vocês hoje. É meu conselho. ao nosso DENARC, policiais civis, profissionais da segurança pública, alguns que nós tivemos a alegria de fazer amizades, alguns que nós tivemos a alegria de participar de momentos importantes das suas vidas, e aqueles, às vezes, um pouquinho mais distantes, mas que ainda assim, vez por outra, a gente conversa através do WhatsApp, é uma pergunta daqui, é uma resposta, às vezes não conseguem responder o que gostariam de ouvir, mas existe uma troca. E eu fico muito feliz por poder ser o proponente dessa solenidade no dia de hoje, mas aqui acontece um reconhecimento, que apesar da profissão que vocês escolheram, o caminho que escolheram para seguir, vocês fazem um bem enorme à sociedade. Porque naquilo que projetos como o do Rodrigo, naquilo que famílias bem estruturadas, do ponto de vista, é familiar mesmo, de criação e de caráter, não conseguem reprimir, é exatamente esses que vão chegar para vocês, e que têm feito um trabalho notório no estado de Rondônia. O reconhecimento, na tarde de hoje, não é do deputado Ismael Crispim. O reconhecimento que acontece aqui hoje, eu diria, é o povo de Rondônia, através daqueles que os representam. A propositura é nossa, mas nós tivemos a aprovação por unanimidade, os nossos outros 23 deputados. Então é o povo de Rondônia, reconhecendo o trabalho dos senhores. Por isso, mais uma vez, parabéns e obrigado por tudo que vocês têm feito por Rondônia, pelo trabalho de vocês, pela desenvoltura e pela entrega. Às vezes, o estado peca, o estado não os contempla com tudo que nós gostaríamos que os contemplasse. Ainda assim, a entrega é 100%. Por isso, a nossa gratidão, por isso, a homenagem aqui. Muito obrigado. E que Deus encaminhe e cuide de vocês no dia a dia. Muito obrigado em nome da Assembleia Legislativa do estado de Rondônia e do povo rondoniense. Obrigado e parabéns a todos.